Determine o valor de cada uma das potências abaixo E caso não seja um valor exato Escreva na forma de raiz 7 elevado a 2 terços Bom, 7 não tem o que fazer com ele Ele é um número primo Ele não é resultado de nenhum número elevado ao quadrado Então não tem jeito 7 na 2 terços eu vou ter que escrever na forma de um radical Olha como é que fica Lembrando que esse numerozinho aqui debaixo da fração É o índice da raiz E o de cima é o expoente do 7 Simplesmente isso Raiz cúbica de 7 ao quadrado Se você quiser colocar 49 no lugar de 7 ao quadrado Tudo bem, está certo Olha aqui Raiz cúbica de 7 ao quadrado É assim que eu vou deixar a primeira resposta 9 elevado a menos 1,5 O 9 dá para entender como sendo 3 ao quadrado Elevado a menos 1,5 2 vezes menos 1,5 Aqui ó 2 que multiplica menos 1,5 Né amiguinho? Aqui embaixo do 2 tem 1 É menos 2 sobre 2 Ou seja, é menos 1 Então isso aqui ficou o que? 3 elevado ao expoente menos 1 Lembrando da aula de potenciação Se você quiser voltar e assistir Está explicado o expoente negativo Embaixo do 3 tem 1 Né? Quando o expoente é negativo Você tem que inverter a fração Aí fica o que? 1 terço elevado ao expoente 1 positivo Expoente 1, né? É a mesma coisa que não colocar nada no expoente É simplesmente 1 terço Essa é a resposta da alternativa B Ó 1 terço é a resposta dela AC 5 na 1,5 vezes 5 na 1,4 vezes 5 na 1,6 Ô amiguinho Multiplicação de mesma base Conserva a base e soma o expoente Então eu devo somar esse 1,5 com aquele 1,4 com 1,6 Ah, mas o expoente é a fração Pode somar? Pode, deve A regra é a santa Propriedade das potências Então eu tenho que somar esses 3 ali Vamos lá? Aqui bonitinho 1,5 mais 1,4 mais 1,6 Para somar essas 3 frações Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, amiguinho Qual é o MMC de 2,4 e 6? Eu quero um número que dê para dividir pelo 2, pelo 4 e pelo 6 Seria por acaso o 12? É o 12, né? Se você quiser alguma regrinha aqui Ó 2,4 e 6 Aí você vai, né? Dá por 2 Assim? 1,2 e 3 Aí dá por 2 1,1 e 3 Aí dá por 3, né? Ó 2 vezes 2,4 Vezes 3,12 Está aqui, ó MMC É assim que encontra ele, né? Então é 12 Como é que é a regra agora? Divide pelo valor de baixo Multiplica pelo de cima 12 por 2 dá 6 Vezes 1,6 12 dividido por 4 dá 3 Vezes 1,3 12 por 6 dá 2 Vezes 1,2 6 mais 3 mais 3 mais 2, amiguinho Quanto que dá isso? 11, né? Então temos 11 sobre 12 Como resultado dessa adição, né? Então 5 não meio vezes 5 não quarto Vezes 5 não sexto É a mesma coisa É a mesma coisa Que 5 elevado Na 11 Sobre 12 E agora o que eu vou fazer? Transformar na forma de raiz, né? Não tem mais o que fazer aqui A mesma coisa que o 7 na 2 terços Ó O 3 é o índice da raiz O númerozinho de baixo Da fração, 12 É o índice da raiz Então vai ficar a raiz de índice 12 De 5 elevado no expoente 11 Essa é a resposta da alternativa C Ó Raiz de índice 12 De 5 no expoente 11 Ok, amiguinho? Raiz quadrada de 7 Dividido pela raiz quinta de 7 Eu vou fazer diferente Do que eu fiz nas questões anteriores A gente antes Trabalhava com o mesmo índice e tal, né? Vou usar essas propriedades aqui Pra resolver essa, tá? Vou fazer um pouquinho diferente Ó Aqui tem 2 Se quiser fazer daquele outro jeito Tudo bem, amiguinho Tá? Não tem problema nenhum Na questão Questão 20, né? Tem esse perfil Que você igualava os índices Tirava o MNC Como eu ensinei antes Mas aqui eu vou fazer diferente Pra você entender Que também pode ser feito desse jeito Ó O 2 Eu posso colocar embaixo do 1 aqui E o 5 também Olha só como é que eu posso fazer isso 7 na 1 meio Dividido Por 7 na 1 quinto Ok? Aí vai lá Tem que fazer o que agora? Divisão a gente subtraga o expoente, né? Eu tenho que fazer 1 meio Menos 1 quinto, né? Aí eu tenho que tirar o MMC Qual que é? 10 10 dividido por 2 dá 5 Vezes 1, 5 10 por 5 dá 2 Vezes 1, 2 O que ficou, amiguinho? 3 décimos Viu? Então ficou o que? 7 elevado a 3 décimos E aí eu transformo isso numa raiz Olha lá O de baixo é o índice da raiz Raiz de índice 10 De 7 ao cubo Pode ser, amiguinho? Marca isso na alternativa D Olha lá, ó Raiz de índice 10 De 7 ao cubo Se você quiser fazer por aquele outro jeito, né? Convertendo o mesmo índice Vai dar a mesma resposta, tá, amiguinho? Mas pode ser feito assim também